Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tive outro blackout aqui na cama, não vai ter live hoje porque eu acabei dormindo muito e quando acordei o Ayrton acabou dormindo e a gente tava programando uma live pra hoje que não vai sair, perdão gente, é porque tava muito cansado, muito sobrecarregado, não ouviu meu alarme e aí deu merda. Enfim, vamos lá pra casa porque, meu, eu tava olhando uma parada na choqueia e eu falei não é possível, não é possível que a Bruna e a Larissa tenham um problema monstruoso de português, cara. Isso porque a Bruna já tinha zoado a Larissa sobre isso. Se liga nessa, cara. Eles estavam brincando de, eles falavam umas siglas, né, as primeiras letras, assim, de algum esporte ou de alguma coisa e a pessoa tinha que responder o que era. A Larissa disse que tava perdendo todas as rodadas do jogo, né, e lamentando o seu raciocínio lento. A Bruna disse o seguinte, cara, seu raciocínio não é lento, é que você tem um problema de língua portuguesa. Até aí tudo bem, cara. Até aí tudo bem. E aí, cara, o que eu achei engraçado foi a Bruna dizendo como é que fala as primeiras letras de handball. R, E, M. É um esporte. Um, dois, três, handball. Handball? O Fred, é a cara do Fred. Handball com R, E, M. Cara, handball, cara. Handball. Se escreve assim, cara. Com H, A, N, D, E, B, O, L, cara. Nossa, quando eu olhei, eu falei, não, R, E, M? Peraí, tá errado, né, cara? Aí eu entrei nos comentários, aí o pessoal tava postando uns memes lá. Eu tenho até um meme aqui, ó, que o cara postou que eu rachei o bico. Burra, gostosa e burra, do jeito que eu gosto. Cara, ai meu Deus, mano, esse pessoal não perdoa também, né, cara? E o engraçado foi a Bruna falando da Larissa, e depois ela falando errado como é que se escreve handball, cara. Nossa senhora. A Bruna é um meme constante, cara. Qualquer hora a Bruna solta umas pérolas que eu fico, não é possível, velho. Larissa também, tadinha. Sempre que ela fala uma coisa, ela sempre pergunta. É assim que se escreve e tal? Eu acho bonitinha a Larissa, porque ela tem essa... Não é deficiência, mas ela tem essa dificuldade e ela pergunta, né, por curiosidade e tal, pra não errar. Isso é legal, eu acho legal, cara. Nem todo mundo é perfeito, né, cada um tem o seu ponto fraco. Larissa é a língua portuguesa. Bonita, joga bem, inteligente, mas quando se trata de língua portuguesa, sofre. É nóis!